Senhoras e senhores, respeitável público, criançada amiga, com vocês o professor Guerrinha. Olá, criançada, como vai? Tudo bem? Crianças, adolescentes, meninos e meninas, tudo bem? Eu estou aqui hoje para fazer uma leitura com vocês de mais uma fábula do La Fontaine, tá bom? As fábulas do La Fontaine desse livro são de português arcaico, de Portugal mesmo, de uma época antiga. Então tem palavras bem difíceis, e o nosso trabalho vai ser ouvir as palavras difíceis e buscar um dicionário para saber o que significa. Mas além disso eu vou também chamar os meus amigos, vou chamar o Fubá, eu sou o Fubá, e vou depois contar a história de novo. Eu e minha amiga, Estrela, né Estrela? Vem cá menina. Estrela, Estrela está dormindo, Estrela acorda. Oi, criançada amiga, eu vou ajudar o Fubá a decifrar a história para vocês, tá ok? Um beijo. Ah, Estrela, você é linda. Você que é. Beijou na minha boca, que doida. Então vamos lá, a fábula de hoje vai ser o seguinte, o galo e a pérola. Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Um galo achou num terreiro, uma pérola e ligeiro, corre a um lapidário e diz, isto é bom, é de valia, de milho um grão todavia, era um achado mais feliz. Um nécio ficou herdeiro, de um manuscrito é um livreiro, vá a prece e fala assim, é bom, é livro acabado, concordo, mais um dogado, valia mais para mim. Que história estranha, o que eles querem dizer com isso? Vamos lá, Fubá, Fubá e Estrela, contem para a criançada. Olá, criançada, tudo bem? Oi, criançada amiga, a história quer dizer... Você está falando com a minha voz, é? Está me dublando? Não, não, bobo, vamos lá, a história quer dizer o seguinte, um galo achou uma pérola, que é uma pedra preciosa, que nasce dentro da ostra. Então, ele levou para uma pessoa e disse, é uma coisa bonita, é de muito valor, mas um grão de milho valia mais para mim. Ou seja, o que vale para um galo, uma pérola, é isso mesmo, criançada. Um nécio herdou um manuscrito, levou para um livreiro e disse, é bom, é um livro antigo, mas um dogado valia mais para mim. Ou seja, um nécio é uma pessoa ignorante, sem cultura, de que vale um livro antigo para uma pessoa que precisa muito mais de dinheiro. É isso. Então, criançada, com vocês, marcou guerra. Ah, criançada, deixa eu tirar esse óculos para falar com vocês. Então, é o seguinte, vocês vão fazer o trabalho de casa, vamos ver, conversar a respeito, o que essa história quer dizer. E tragam para mim algumas coisas aqui para a gente discutir, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem durante essa semana, tá? Eu estarei aqui sempre com vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos, tá legal? E não esqueça que na hora de comentar, a gente fala assim, quando comemos e bebemos, rezamos juntos com todos os seres. Comer é a alegria da vida. E ficamos cheios da felicidade, da existência e da retidão. Até semana que vem.